Então se liga só galera, o que que fala o Leon? Estamos aqui para mais um vídeo trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre notícias e novidades de tudo sobre Fortnite aqui para vocês. E hoje eu vim trazer para vocês uma coisa muito interessante, mas para quem está aqui quer saber como ganhar um passe de batalha inteiramente grátis, é basta assistir até o final do vídeo. Aqui no final do vídeo eu explico para você como você pode fazer para ganhar um passe de batalha, isso está perto de a gente ir entregar um passe de batalha a um felizardo aí, certo? Então vamos seguir direto para o vídeo. Hoje a Epic Games fez várias análises, soltou várias notas no site deles e eu vou ler uma das notas aqui para vocês, exatamente. E dentro dessas notas eles falam sobre muitas coisas, atualização do lançamento do modo competitivo da temporada X, ou seja, eles vão iniciar o modo competitivo da temporada X aqui para a gente e várias coisas vão acontecer. Eu vou deixar o link aqui para vocês sobre tudo o que eles falaram aqui, eu não vou falar exatamente de tudo o que eles falaram. Aqui eles falam sobre o Fortnite Champions Series, ou seja, os campeonatos do Fortnite que vão acontecer a partir de agora, as premiações, eles falam sobre muitas coisas, correções de bugs da arena. Eles soltavam várias notas hoje, incluindo notas sobre o Salve o Mundo para quem tem e por aí vai, certo? Mas a notícia que eu vim falar para vocês aqui hoje é exatamente essa que vocês viram no título. Eles falavam muito sobre o bruto aqui, eles lançaram uma nota sobre o bruto. E eu vou ler para vocês aqui exatamente o que eles falavam. Temos monitorado o impacto do bruto no jogo e estamos investigando formas de melhorar a reação de combate ao interagir com o veículo. No patch 10.10, que vai ser o patch dessa próxima semana agora. Então eles estão querendo dar uma modificada já para o próximo patch no bruto. Já a gente não sabe se vai bufar ou vai nerfar. Então vamos continuar lendo aqui. Adicionaremos um laser de mira que exibirá a direção em que o bruto está mirando seus foguetes, enquanto ainda estão sendo carregados. Esse laser terá áudio direcional para ajudar a indicar quando estiver sendo apontado para você. Mesmo se você estiver atrás de uma estrutura, também corrigimos alguns erros de mobilidade que permitiam que os jogadores abusassem da mecânica do impulso. Ou seja, aquele glitch que algumas pessoas ficaram sabendo aí na semana passada, que você podia sair do bruto, dar um dash, entrar no bruto e dar um dash de novo. E você ficar dando isso. Era um glitch de mobilidade que tinha, que você podia ficar basicamente correr infinito com o bruto. E eles disseram que vão corrigir isso. E vão colocar um laser com áudio para ajudar os outros players que estão lutando contra o bruto. Porque assim, se ele mirar em você, você vai saber que ele está mirando em você. Você vai, talvez, ter alguma chance de escapar. Mas eu acho que isso aí tem muito mais o potencial para ajudar o bruto a mirar. Então, eu não sei como exatamente isso vai funcionar. Talvez seja mais prejudicial do que ajude. Mas vamos continuar aqui. O bruto continuará presente nos modos base do jogo. Solo, duplos e esquadrões. Ou seja, eles não pretendem remover o bruto do jogo. E o bruto é como se fosse uma espada do infinito, irmão. Na verdade, é como se você estivesse jogando com Thanos nos modos normais. Ele pula alto. Ele dá golpes de cima para baixo também. Ele dá golpe melee, igual o Thanos também. Ele tem também seus poderes de longe, que é exatamente o míssil. Mano, é como se você estivesse jogando com Thanos no modo normal do jogo. Entendeu? Então, eu acho bem OP. Mas, continuando aqui. Modos por tempo limitados selecionados. E continuará habilitado na arena e em torneios competitivos. Boa Epic. É isso aí. Certinho, hein? Parece justo. Eu vou falar para vocês. Minha opinião. Eu joguei duas arena com arena trio com os amigos. E nas duas que a gente pegou o Mecha. Eu fiz 12 kills na arena. Entendeu? É muito absurdo. Mas, tá aí. É, a questão, né? Comunicaremos quaisquer futuros ajustes feitos ao veículo. Conforme continuaremos a investigar algumas outras áreas em que podemos melhorar as interações de combate. Eu acho que esse veículo não tinha que... Primeiramente, não tinha que spawnar no início do mapa. Para todo mundo cair junto. Não, ele deveria ser que nem airdrop. Cair aleatoriamente durante o mapa, assim, durante o jogo. E cair. Ponto. E se pá, nem ficar explotado no minimapa. Porque é achar na coincidência. Entendeu? Porque tornar o acesso a ele é mais difícil. Cara, é muito absurdo essa nota que eles soltaram aqui. É basicamente como se eles estivessem querendo buffar mais o Mecha, na minha opinião. É o que eu ia entender. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nota aqui sobre o Brutus na próxima atualização. E sobretudo do Fortnite. Como vocês estão vendo aí no fundo. Tá passando meu recap aí. Que eu peguei também. Eu gostaria de pedir para todos que chegaram até aqui que se inscrevam. Se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perderem o vídeo. Deixa aqui aquele comentário, aquele like marotíssimo. Também, não se esqueça aqui que agora a palavra-chave de quem assistiu até o final vai ser a hashtag BrutoOP. Exatamente. BrutoOP. Essa hashtag de hoje vai ser BrutoOP. E para você que ficou até o final e quer saber como ganhar um passo de batalha. Eu vou aqui explicar para vocês mais uma vez aqui. Todo vídeo a gente vai explicar como que ganha um passo de batalha. E vai ser bem simples. Para você que está chegando hoje. Primeiramente, você tem que estar inscrito no canal. Básico. Tem que estar 100% inscrito no canal. Segundo, você precisa me seguir em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Arroba Senhor Leôncio, você me conta em todas. Algumas pessoas não me achavam no Facebook. Porque não é meu perfil pessoal. Você tem que achar a página do canal. Arroba Senhor Leôncio, você encontra. Você vai tirar um print do seu sino das notificações ativado. Você tira aquele print do sino das notificações ativado. E posta na sua rede social com a hashtag Apoio Leôncio. E me marcando também. Arroba Senhor Leôncio. É bem simples. Você fez isso. Você está concorrendo já. É bem simples na verdade. É só isso. E você concorre. É um passo de batalha no sorteio. Eu vou ficando por aqui, gente. E eu fui. Tchau. Tchau.